Yeah, 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 yeah Onde duas garrafas já vai conversar o boy Ela faz sinal de chopper, mas não é menor de idade Esse copo desce Mumbai, yeah, desce tão hard Apaga as luzes pra ficar chapado Senta na garupa e joga pro alto Larga na língua da só pra te levar à loucura Gosta dessa boca lá em baixo Umpaque, se diverte, desce, cheio de tesão Vai piranha, essa bandida, mostra o seu lado que é bom Umpaque, se diverte, desce, cheio de tesão Vai piranha, essa bandida, senta forte Ela vai embora levando meu moletão da baby Pagar de apaixonada e quer engolir meu leite Eu confesso, me sinto sozinha às vezes Já me acostumei com o passar dos meses Olha pra minha cara e diz tudo que você sente, baby Meu mano era vapas de porta 1R, baby Tem baile da China, são várias gatinhas Fumando da braga, usando o bico verde Sempre quer chamar minha atenção Que eu fui descutando meu som Fumando, mamãe Mas gata fica triste, não É que o mundo gira hoje e não dou condição O sul tá transbordando de nota Vizinha só pensa que eu virei idiota Senta pra mim pra tu ficar famosa Tudo que ela quer ser minha namorada nova Quer pro baile só pra segurar minha choppa Hoje é fácil, vejo vários na minha volta Mas eu tô tranquila e fumando o basal de Passo pro meu mano Fuma, pac, se diverte, desce, cheio de tesão Vai piranha, essa bandida é mais pro seu lado que é bom Fuma, pac, se diverte, desce, cheio de tesão Vai piranha, essa bandida senta forte, não para Só pra tuvar Fuma, pac, se diverte, desce, cheio de te Tempo